Oi Loucos Pus Jesus, chegamos de novo aqui no canal mais louco do YouTube para abençoar você com algo que te ajude a caminhar nesse dia, diretamente aqui do quartinho de oração. Hoje eu quero falar sobre adultos imaturos. Parece um paradoxo, uma contradição, porque se é adulto, não deveria ser imaturo. O que é maturidade? Maturidade é você se comportar dentro da idade que você tem. Então você tem 20 anos, você tem que ter a cabeça e o comportamento de uma pessoa de 20 anos. Você tem 3 anos, você se comporta como 3 anos. Você tem 80, você se comporta como 80. Mas fora isso, existe a maturidade ou a imaturidade espiritual. E aí a coisa é séria, porque Paulo chama os imaturos espirituais de crentes carnais. E Paulo chama os maduros espirituais de crentes espirituais. O que diferencia um do outro? Basicamente é a infantilidade. Temos que entender que criança é bacana, é lindo. Jesus falou que temos que ter o coração de uma criança. Isso é lindo. Agora Jesus não aplaudiu a infantilidade, não. Jesus aplaudiu criança. Criança. Então, a infantilidade é que tem interado no meio dos crentes. As pessoas estão lidando com a vida de forma infantil. As pessoas são precipitadas, não tem domínio próprio. Toma lá da cá, se vinga, faz beicinho pra tudo. Acha que a vida tá de marcação com eles. São atitudes de pessoas imaturas. Imaturas. E gente matura é complicado, porque se você não é maduro, Deus não pode confiar grandes missões a você. Você não pode receber grandes quantias de dinheiro, porque gente infantil não pode lidar com dinheiro. Você não pode ter acesso a gente importante, porque... Já imaginou alguém totalmente infantil diante de gente muito importante? Ou seja, precisamos ser maduros o mais rápido possível pra gente acelerar os processos de Deus na nossa vida. Pra gente viver o melhor que Deus tem pra nós. Essa infantilidade espiritual e emocional tem que acabar. Esse mimimi, esse ai eu vou me vingar, ai fulano me xingou, eu vou xingar de volta. A pessoa não é ensinável, a pessoa não quer aprender com os mais velhos, a pessoa se acha dona da resposta, a pessoa é reativa. Se alguém ama ela, ela ama de volta. Se alguém fala mal dela, ela fala... Olha, não, não podemos ser assim. Jesus está querendo gente madura. Efésios capítulo 4, do verso 11 até o 16, Paulo fala sobre até que cheguemos à maturidade. Temos que... O que é maturar? Eu lembro que uma vez eu e um amigo meu fomos comer uma manga verde, muito verde. Sabe o que aconteceu? O meu amigo foi hospitalizado, ficou três dias no hospital passando mal e eu passei muito mal também. Por quê? Comemos uma fruta que não estava madura. Assim também pessoas imaturas, que não são maduras, causam mal ao redor. Seja a partir de hoje alguém maduro, peça isso a Deus, busque maturidade em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada vida e eu te peço, ajuda-nos a não sermos adultescentes. Adolescentes, adultos, mas com cabeça de adolescente. Nos ajuda, Pai, a amadurecer. O mundo precisa de gente madura. Faz isso na minha vida e de cada um de nós. É a minha oração em nome de Jesus. Gostou do vídeo de hoje? Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Manda esse vídeo aí pra muita gente assistir. Passa na loja do Lucinha e adquire esse livro, O Significado do Casamento. Esse é o livro, o melhor livro que eu já li sobre casamento, do Timothy Keller. Leitura extraordinária. Tem essa bíblia aqui pras mulheres. Olha, é a bíblia pixel, muito bonita, que as meninas amam de paixão na versão, nova versão internacional. E temos camisetas como essa. Melhorou? Melhorei. A gente só melhora quando ora. Quero também te convidar a vir, a ir na loja do Lucinho e comprar ali. Porque comprando acima de R$170,00, o frete é grátis pro Brasil inteiro. Vem também com a minha família pra Israel. Nós vamos em setembro para um cruzeiro pelas ilhas gregas e Israel. Em outubro nós vamos pra outra caravana, só que dessa vez em Dubai e Israel. E em março de 2025 nós vamos pra Turquia e Israel. Acesse agora o meu site, viajeconlucinho.com.br Leia lá o roteiro, a forma de pagamento, as informações todas. Escolha a sua caravana e vem com a sua família nos dar o prazer de andar com você nos lugares onde Jesus andou.